Sete minutos, Nerd Hits Depois que a lâmina atravessou o meu peito Eu me tornei um cifador Todos vou proteger e cada rolo vai Conhecer o fio da minha zampaco Tô roubado e cego em 10 da minha infância Mano, eu vejo espírito O treinador do cabelo laranja O meu nome é Hitch O sabichurã que ninguém viu o ar Então me respeita que eu sou Shinigami Não vejo samurai Roubado e cego em 10 da minha infância Mano, eu vejo espírito O treinador do cabelo laranja O meu nome é Hitch O sabichurã que ninguém viu o ar Então me respeita que eu sou Shinigami Não vejo samurai Eu sou estudante do colegião Eu sei que não parece Mas eu tenho energia espiritual Que monstros me perseguem Agora eu sou Shinigami, tipo um deus da morte Quem falou que nunca vi um ser humano tão forte Esse rolo da escola tá querendo me arrumar Esse cara na minha frente se rendendo ao meu poder Sou mais forte que você Pensa então paga pro bem Seu pacto cortando tudo fazendo inimigo no chão se tremer Saiba que eu não vou perder Pois eu prefiro morrer Olho pra frente e encara o que for Meu espírito não cai Vou me levantar passando pela dor Não queira ver meu bancai E se tocar nos amigos não demonstra o dor Por eles eu arrisco mais Sei que é um risco, mas passo pelo o que for Fiz o que eles não fazem Depois que a lâmina atravessou o meu peito Eu me tornei um seifador Todos vou proteger E cada rolo vai conhecer o fio da minha zampato Tô zangetsu Reveli sua voz Tô gritando seu nome Todos querem executar o guia só que eu não deixo Tenho que correr pra acabar no tempo Vinde, só que quem parte pode vir em frente Fico usando o dedo nela pra levar Gitsugatechi Vou nessa máscara na minha fossa Me sinto ao medo Eu vou te guardar no medo Eu sou um rolo por dentro Eu preciso ter o otaku, pata, shinda, su, so, sai Eles vão lembrar meu nome Eles vão lembrar meu nome Eu gravei ele na história Aí se teme e até some Mas não sabe, tem o glória Eliminei a escora Gitsugatechi, eu sei que a Hulk adora Você faz tomando o que te incomoda Olha meu flow que tá virando foda Mano, sabe que tô bem Já fui julgado, mas o que que tem? Tem, já fui julgado, mas o que que tem? Faço do jeito, então rola nem bem Mano, subi sem pisar em ninguém Eles falam demais e prudica também Aí hater nem vem E aí Tchau Obrigado.